De volta com o Conexão Saúde, nosso convidado de hoje é o doutor Álvaro Salles, está conversando conosco sobre lábio leporino. Nós vamos colocar algumas imagens na tela, eu peço aí a produção para colocar a imagem do lábio leporino, para ele explicar para a gente. Por favor, doutor Álvaro. Então vocês veem aqui na imagem uma criança normal, claro, e do lado direito uma criança com uma fenda labial. A fissura, ou a fenda como nós chamamos, ela pode envolver tanto o lábio, quanto a gengiva, quanto o palato, que é o céu da boca. Nesse caso a gente vê a fissura labial, não dá para dizer com certeza que tem a fenda para dentro, mas muito provavelmente, olhando para uma criança como esse bebê, muito bonito por sinal, ele provavelmente tem a fissura completa, que é a mais comum. E está aí a figura para demonstrar. Aqui a gente tem do lado esquerdo uma fenda que acomete só o palato, só o céu da boca. São fendas menos frequentes, são frequentes também, mas as mais comuns são como as do lado direito, que pegam o lábio, a gengiva e o céu da boca. Então a fenda, ela pode aparecer de várias maneiras. Ela pode aparecer só no lábio, ela pode aparecer só no palato, ela pode aparecer pegando todas as estruturas, que é a forma mais completa. Ela pode vir de um lado só, pode vir do outro lado, ou ela pode vir bilateral, que são as fendas mais complexas e mais complexas de tratamento, as fendas mais completas. A fenda no céu... A mais comum é que lábio e palato. Curiosamente, doutor Anuar, a fenda mais frequente é a que a gente chama transporâmia, ou ela é completa do lado esquerdo. Não se sabe muito bem o porquê disso. Que essa predileção por um lado. Predileção pelo lado esquerdo. Entendi. E o interessante dessa figura, ela demonstra e fica mais fácil de entender o porquê que essas crianças acabam ficando com problema de fala, problema de voz, que popularmente é chamado de fã ou fomfom, e essas crianças sofrem muito com isso, o bullying, a discriminação, porque o céu da boca, o palato, ele sendo ofendido, a criança não consegue vedar direito e há um escape do ar quando ela vai emitir alguns fonemas, alguns sons. Então, palavras que tenham a letra P, C, S, X, D, elas precisam do palato fechado. Não tendo essa condição anatômica, vai gerar saída de ar pelo nariz e, infelizmente, o que é conhecido aí vulgarmente como o fã. A cirurgia, então, ela se propõe a corrigir isso, o que vai evitar que a criança fique fã, vai evitar também a passagem de alimentos líquidos para o nariz e vai devolver uma condição social mais adequada para essa criança. A cirurgia, no caso da cirurgia plástica, como você disse, é uma equipe multidisciplinar, a cirurgia plástica entraria mais nessa questão externa, lábio? A cirurgia plástica, ela se encarrega de fazer quase todo o tratamento cirúrgico. Ah, ok. Então, eu como cirurgião plástica, eu sou habilitado a fazer a primeira cirurgia do lábio, que se chama queiloplastia. A segunda cirurgia do palato, que é a palatoplastia, essa que eu comentei, que vai servir para que a criança fale normalmente, que o líquido não passe para o nariz. A cirurgia plástica também está habilitada a fazer isso? É a cirurgia plástica que está habilitada a fazer isso. E num terceiro momento, a fazer o enxerto ósseo. Essa terceira cirurgia, ela também pode ser feita por outras especialidades, mas o cirurgião plástica, ele está habilitado a fazer esses três momentos. É claro que essas três cirurgias são o pacote básico, que a gente chama. Claro. Mas existem outras que podem se fazer necessárias. Sim, sim, sim. Então, tem a cirurgia para melhorar a voz. Quando a primeira não fica 100% e a criança ainda tem um pouco de escape nasal. Então, tem a possibilidade de uma outra cirurgia para melhorar a condição de fala. Existe uma cirurgia que é feita mais próxima da idade adulta, quando a criança tem algum déficit de desenvolvimento da face. Isso é muito comum entre esses pacientes. Então, o rosto não se desenvolve totalmente. Fica com essa arcada superior mais retroposta, mais retraída. E isso vai demandar uma cirurgia que a gente chama ortognática. Uma cirurgia grande, envolvendo a mobilização da arcada. Então, são vários tipos de cirurgia, mas o pacote básico, digamos assim, é a queiloplastia, que é a primeira. A palatoplastia, o enxerto ósseo e a rinoplastia, porque esses pacientes também têm deformidade nasal associada. Ok. Mas, sua correção desse lábio, da primeira cirurgia que você falou, já cria um aspecto estético bastante satisfatório. Isso aí já melhora bastante até a convivência, até o psicológico dos pais. Sua primeira cirurgia, que é mais... não é isso, mas assim, daria um resultado estético muito grande, isso já melhora muito o psicológico dos pais, vendo aquilo fechado e tal. Exatamente. Isso é muito gratificante para o médico, para a fonoaudióloga, para o dentista que trabalham nessa área, porque a primeira cirurgia já dá um impacto enorme. Na verdade, cada passo do tratamento... Então, idealmente, a mãe que recebe o diagnóstico daquele bebê, às vezes até durante a gestação, e tem um acompanhamento psicológico, já tem um impacto gigantesco na vida da mãe e da criança. Depois, a cirurgia gera um impacto enorme, porque a mãe se sente mais confiante, mais confortável. Sim, com certeza. É uma coisa muito, muito importante. Porque as outras cirurgias são mais funcionais, né? Mas a questão estética, a primeira logo, isso já deve dar um impacto. Não sei, nunca convivi em nenhum ambulatório desse, mas deve dar um impacto muito grande. Vocês fizeram um atendimento também, me parece que a Sociedade de Cirurgia Plástica realizou um mutirão, não é isso? Foi feito em que hospital esse mutirão? Isso, exatamente. Foi um esforço conjunto entre a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma ONG internacional chamada Smile Train, que dá suporte para cirurgiões e equipes que tratam a fenda, e com um apoio muito intenso da Suzana. Então, esse esforço conjunto trouxe cirurgiões de São Paulo e residentes para entrar em contato com esse problema, alunos, alunos até dos Estados Unidos, para dar esse apoio. E foram realizadas 48 cirurgias em 30 pacientes. O intuito desse mutirão foi, o nome da campanha era Semana de Conscientização da Fissura Lábio-Palatina. Por que Semana da Conscientização? Porque, infelizmente, ao longo do tempo, a maior parte dos centros formadores de cirurgiões plásticos começou a excluir esse tipo de tratamento da programação. Então, cada dia menos cirurgiões estão trabalhando com isso. Cada dia menos cirurgiões plásticos têm interesse em fazer o tratamento, se especializar nisso. O que é um grande problema, porque essa população não para de crescer. Então, um dos intuitos principais, claro, foi oferecer esse tratamento de qualidade. Foram médicos que são autoridades mundiais no assunto, que vieram para cá. E, simultaneamente, em outros 10 centros ao redor do Brasil. Esse mutirão foi de nível nacional, no Brasil todo. E trazer à luz esse problema. Trazer interesse. Então, por isso, alunos, residentes, residentes aqui do Adriano Jorge, foram convidados, residentes de outros hospitais do Brasil, para conhecer, para ver, para ver a importância, para ver cirurgiões operando esse tipo de problema. E criar o gosto e perceber a importância social que esse tipo de coisa tem. Ok. Meus parabéns, viu? Parabéns pelo atendimento, doutor Álvaro. A gente vê um médico bem capacitado, bastante seguro aí no que fala. Já está convidado para vir depois conversar sobre cirurgia plástica. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Já voltamos aqui com o Conexão Saúde. Vamos conversar com o doutor Márcio Cortez sobre cirurgia bariátrica, com cirurgia da obesidade. E vamos falar também sobre pedra na vesícula. A questão de dois minutos, voltamos com o Conexão Saúde. E vamos conversar com o Conexão Saúde.